O Ministério da Justiça tem uma posição claramente contrária às propostas de redução da maioridade penal. Nós entendemos que a regra que coloca que são inimputáveis os menores de 18 anos na Constituição Federal é uma regra que não pode ser tocada, que não pode ser modificada por uma emenda constitucional. Porque esta regra estabelece um direito para todos aqueles que efetivamente não têm 18 anos de idade. E a nossa Constituição diz que emendas constitucionais não podem ferir direitos que foram consagrados por essa carta. O segundo ponto é algo que deve ser objeto de uma reflexão profunda de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Em nenhum lugar do mundo existe um estudo que demonstre que quando os jovens são tratados sob a lei de adultos, esses jovens passem a praticar menos delitos. Ao contrário, todos os estudos mostram que os países que têm uma situação de colocar jovens sob a lei de adultos, isto é, quando tratam jovens sob o código penal, isto implica em aumento da violência. Por que aumento da violência nesses casos? Porque esses jovens são colocados em unidades prisionais junto com adultos. Não tem um tratamento especial jurídico e social para que possam ser recuperados. E nós sabemos que pelos estudos neurológicos que existem, um jovem tem muito mais possibilidade de ser recuperado do que um adulto. Desde que ele receba um tratamento adequado à sua idade, desde que ele tenha um acompanhamento efetivo nessa busca de que ele possa ser reinserido socialmente. O terceiro e último ponto diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Uma pessoa entra num presílio nosso, tendo praticado um pequeno delito, e acaba sendo cooptado pelo crime organizado. Ele acaba sendo cooptado por organizações criminosas e sai de lá, então, em condições de muito maior periculosidade para a sociedade. Se nós já temos o caos, nós teremos um desastre do ponto de vista do sistema carcerário brasileiro, em poucos anos, se for reduzida a maioridade penal. Nós teremos 40 mil jovens mais por ano. Não há como construir presídios. Não há como construir unidades prisionais para atender essa demanda. Portanto, por todas essas razões, a redução da maioridade penal é, para nós, algo insustentável. O Ministério da Justiça se posiciona muito claro e concretamente contra ela. E chama a atenção de todos os brasileiros que, caso isso seja aprovado, nós teremos realmente uma situação equivocada do ponto de vista da segurança pública. Um erro jurídico. Um erro do ponto de vista dos estudos científicos. E o erro na gestão do nosso sistema prisional. Ou seja, um sistema que será colapsado, nós estaremos gerando mais violência e estaremos ferindo a nossa Constituição.